Estou de volta com mais um vídeo. O meu nome é Ana, bem-vindo ao canal VidaFlex. Hoje vou trazer-te 3 receitas super deliciosas, super magníficas, super fáceis de fazer. Queres aprender? Assista até ao final e fica com mais 3 receitas fantásticas que podes utilizar para o teu pequeno almoço, para os teus lanches ou para qualquer outra altura do dia que te apeteça. Vamos juntos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto